Será que eu posso beber? Claro. Aceita? Sim. Ainda bebe whisky? Bebo. Mas outras coisas mudaram. É, algumas coisas mudaram. Tome, eu não sabia se deveria vir aqui hoje. Acendi a lareira do quarto do segundo andar. Meu plano era sentar aqui um pouco. Falar sobre os velhos tempos. Beber um whisky. E depois eu ia te dizer que não teve um só dia que eu não tenha pensado em você. Então iríamos para o quarto e dormiríamos juntos. Mas quando fui abrir a porta para você mudei de ideia. Então termine sua bebida. Me diga o quanto está feliz em Nova York e já pode ir. Você mudou de ideia? Já pode ir. Para falar a verdade, eu estou feliz em Nova York. E eu me casei. Ah, é, ele é rico, eu sei. Ele é gentil. E é bom para mim. Então não sei o que te fez pensar que eu iria para a cama com você depois de um whisky e um pouco de conversa. Eu estava postando três whisky. Como se atreve? Mas não importa, porque eu mudei de ideia. Eu vim aqui porque você me pediu. Mas o seu marido não é bom para você. E agora eu me sinto uma idiota. Então vá embora. Jesus. Ainda está aqui? Tem certeza? Que você ainda me ama? Eu tinha, mas não tenho mais. Você não veio armada, veio? Eu não vim armada. Eu não ando com armas. Eu não tenho uma arma. Também não tenho mais senso de humor, pelo visto. do que você está falando. I'm nervous, love. I can't. I hit the door two times, take the stress off my mind. I hit the coast and I ride, come quick on your side. I'm like a ghost half the time, I'm just creeping behind. I'm nervous, love. I follow, take it so you holla. Please, keep me like your bitch, can't never forget. Come on, since I was this, watching by my little. Don't flip, don't dip, better not move too quick. I take that grip right off your hip and smack your ass with the clip. Tenshin' gala. I even rather do. Sank it out, gang it up. Suck the cellar. Me senti' cuota' ben a peda' chida' gineca. The demon adjusts like my car, but I don't know my Tesla. Drone, frost me flexed, shoot a mother fucker with the AK next. All the little, little, cause I wanna meet death, can't scare a mother fucker even if you got lit. Fast, jump, rock to the feast, hit a 12 grand baby from the piss. Skull, I get an O, shoot a rust in my feet, gold on my teeth, it's the beast off the leash. Fuck, sheesh, or I pee, any mother fucker wanna come and drop me six, please? Six, but I tell you six, beep, beep, scared, 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 scared. Todos temos segredos, Grace. Eles batizaram a cara. Com o nome da porra do faraó egípcio cruel. Com o nome do inimigo. Isso mesmo, quer saber o nome que temos pra ele? Qual o nome? Tom Michelmin. Com o nome da porra do inimigo.